Pessoal, preparem-se! Eu disse para vocês que teríamos novo pronunciamento e a gente tem aqui hoje, eu vou compartilhar agora nessa tarde com vocês a respeito do 14º salário INSS. Também vão trazer sobre a margem social, sobre a nova linha de crédito que pode liberar para vocês aí até 20 mil reais. Então eu vou trazer bem resumido essas informações, por isso esse vai ser um vídeo mais curto e aí qualquer dúvida vão comentando aqui nos comentários para mim, tá bom? Eu sou a Ana Paula, muito prazer, bem-vindos ao Alô INSS, a mais um boletim informativo. Você que não me conhece, é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Alô INSS é um canal exclusivo focado no aposentado, pensionista, no público idoso, nas pessoas com deficiência. O nosso objetivo é trazer informação, orientação, notícia, explicação previdenciária sobre os direitos que você pode ter e não sabe, direitos previdenciários e também outros direitos que beneficiam aí o público do INSS. Então é um prazer estar aqui porque esse é um canal exclusivo, a gente está aí há alguns anos trabalhando junto com vocês em relação aos direitos de vocês. Além de ser um canal de informação, o Alô INSS é uma rede de apoio, nós apoiamos a luta da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, do beneficiário do INSS, o aposentado, o pensionista e é uma honra estar aqui com vocês hoje. Então mais um boletim, estamos iniciando agora nessa tarde, comenta aí, vocês já almoçaram? Sim ou não, pessoal? Como que está sendo aí o final de semana de vocês? Final de semana está sendo bom? Está sendo tranquilo? Vocês estão curtindo aí o feriado prolongado ou não? Vão comentando aí que eu quero saber enquanto vocês comentam. Eu vou trazendo as notícias, já que é a sua primeira vez aqui, não esqueça, se inscreve no canal porque quando você se inscreve o YouTube começa a te notificar quando eu posto vídeo novo. Deixa o like no vídeo que é uma forma de ajudar também o canal a fazer o vídeo chegar a mais pessoas e não esqueça de compartilhar o conteúdo nos grupos de WhatsApp, Facebook e aonde você estiver. Beleza? Bora lá então para as novidades? Vamos lá, pessoal. O que que falta para aprovar a nova margem social? Recebi essa dúvida aqui de muita gente falando, Ana, qual que é a dificuldade em aprovar esses 20 mil reais a mais aí? Já está aprovado ou não está? Está liberado ou não está? Bom, essa margem social, pessoal, eu coloquei até no nosso blog do Alô NSS. Aproveita e comenta aqui para mim, você já está no nosso blog? No Alô NSS? Comenta aí para mim. Deixa aí nos comentários, eu quero saber quem acompanha o nosso blog, o nosso site. Comenta aí, você já acompanha o nosso blog Alô NSS? Sim ou não? Comenta aí. Se você não acompanha, por que que você não está no nosso blog, pessoal? Lá tem notícia todos os dias para você aposentado e pensionista, notícias sobre os seus direitos, notícias sobre os projetos de lei que estão em tramitação. E lá é tudo de graça, tá? Então você consegue ler essas notícias, receber as notícias. E lá no blog a gente colocou sobre essa dúvida que você está perguntando. Às vezes a sua dúvida está lá respondida e acompanha todos os dias, cria o hábito todos os dias. Pegar ali 15 minutinhos para olhar o blog do Alô NSS, ver as notícias que saíram para você se manter por dentro dos seus direitos. E acompanha o nosso boletim aqui também, que a gente sempre está explicando todas as notícias e trazendo tudo com muito carinho para vocês em tempo real, tá bom? Bom, e aqui no blog eu coloquei o que falta para aprovar a nova margem social, porque em março desse ano a gente teve a aprovação da margem dos 5%. Só que essa margem não tem nada a ver com esse projeto de lei que é o PL 4732 de 2020. A nova margem social que eu estou falando é um projeto de lei, é o PL 4732 de 2020, que foi apresentado pelo deputado Pompeu de Matos, que visa disponibilizar uma nova linha de crédito para aposentados e pensionistas no valor de até 20 mil reais. E a grande vantagem é que os juros dessa proposta são extremamente baixos, pessoal, mais baixos inclusive do que o do empréstimo consignado. E é ou não é para ficar animado, porque imagina, essa taxa de juros aqui da nova margem social, ela avisa aí para você uma margem de até, pessoal, uma taxa de juros de até 2,5% ao ano. Só isso, tem financeira que cobra isso há um mês, então percebe a diferença? E o que falta então para aprovar, já que esse projeto é tão bom, já que ele não impacta a sua margem social, que você tem aí de 40% para usar com o empréstimo consignado, já que não importa se sua margem é negativa ou positiva, porque é uma linha especial, o nome já diz tudo, é uma linha especial de crédito. Liberar até 20 mil reais para a pessoa. O que falta para isso daí acontecer? Essa nova margem social, ela já foi aprovada na Comissão de Seguridade Social e Família na Câmara dos Deputados. E rapidamente ela entrou em tramitação na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. O projeto, ele chegou, pessoal, a estar na pauta de votação por diversas vezes. Porém, deputados do Partido Novo e também do PL enviaram diversos requerimentos para retirada do item de pauta e foram atendidos. O item agora, ele está pronto para votação nessa comissão e agora com o novo presidente da casa, que é o Leonidas Cristino, ele é do PDT do Ceará. E temos que pressionar para que o item seja novamente pautado, ainda mais na crise que estamos vivendo. E eu trouxe um boletim, inclusive, aqui esclarecendo mais pontos para vocês. Eu vou deixar nesse blog aqui, nessa matéria, nos comentários para você acessar e depois ler por completo e assistir o boletim, que eu falei bastante sobre isso. Então, assim, o Partido Novo, ele é contra o projeto. Então, ele solicitou a retirada do projeto. E isso dificultou, e muito, pessoal, a questão aí da gente conseguir que esse projeto avançasse, né? Então, a gente continua lutando pelo direito de vocês. A gente vai continuar cobrando. Mas é importante vocês ficarem muito de olho nos deputados, em quem você vai votar esse ano. Porque tem muita gente em Brasília contra os direitos do aposentado. Muita gente contra projetos que podem facilitar a vida do aposentado. E você tem que lembrar esses nomes para quando chegar nas urnas, você não dar o voto para ele. Não pode ter memória curta nessa parte, não. Porque senão é mais quatro anos você com dificuldade aí. Porque vai eleger de novo as mesmas pessoas que não querem que você avance. Que não querem o seu conforto, a sua qualidade de vida. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quatro anos é muito tempo, né? E olha só, estava em pauta na Comissão de Seguridade Social e Família, pessoal, do dia 14 do 6. Para que Santas Casas possam receber recursos em ano de eleição. Olha isso! E aí eu vou mostrar aqui para vocês, porque esse, ele é o projeto 4808. Ele é o projeto de 2019. E ele está aguardando, olha só, ele está aguardando a deliberação na Comissão de Seguridade Social e Família. E olha o que aconteceu com esse projeto, PL 4808 de 2019. Ele tem uma nova data, ele foi colocado no dia 14, não foi votado, porém ele voltou para a pauta. E a pauta agora que colocou ele de novo para ser votado é para o dia 21 de junho, pessoal, às 10 horas da manhã. Olha só, dia 21, terça-feira, às 10 da manhã, vai estar em pauta na Comissão de Seguridade Social e Família. O projeto de lei 4808 de 2019. E que projeto é esse? O que ele impacta a vida do aposentado, né? Esse projeto, ele visa alterar a lei 9504 de 97 para dispor sobre a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública para os hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia no período eleitoral, pessoal. E esse projeto aqui de lei, ele pede para fazer isso, né, em ano eleitoral, para poder ajudar essa área. É do senador Rodrigo Pacheco, que ele é o presidente do Senado Federal. Então, ele criou aqui, ele apresentou esse projeto. O autor do projeto, o real autor, é o Senado Federal Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais. E foi apresentado em outubro do ano passado. Então, o projeto, ele entrou na pauta, ele visa alterar aí a lei para distribuição de valores, né, para os hospitais. E a gente vai acompanhar. Então, ele foi retirado de pauta no dia 14 do 6, que foi quando ele estava em pauta. Sabe quem solicitou a retirada de pauta desse projeto? A deputada Vivi Reis, lembra dela? Ela fez isso com o 14º salário na mesma comissão, que foi a Comissão de Seguridade Social e Família. Tanto que ela foi criticada, pediu desculpa aos aposentados, falou que não era contra. Mas ela fez a mesma coisa com esse projeto de lei que visa ajudar os hospitais filantrópicos. Olha isso. Qual é a da Vivi Reis, hein? Vamos ficar de olho, vamos cobrar ela também. Ela solicitou a retirada de pauta, foi aceita. E por isso que agora ele foi apresentado novamente. E ela solicitou a retirada de pauta no dia 8. Porque dia 8 de junho estava o projeto para ser discutido. Ela solicitou a retirada de pauta. Aí dia 14, semana seguinte, voltou o projeto. Ela solicitou a retirada de novo. E agora vamos ver dia 21 de junho se ela vai retirar de novo ou não. Então vamos cobrar a Vivi. Porque se você quer que esse projeto avance, tem que cobrar a Vivi Reis. Porque ela está ali no pé do projeto solicitando, acompanhando todas as votações. E solicitando retirada por via requerimento. Então eu falei que aqui eu conto tudo para vocês. Não escondo nada, porque eu não tenho político de estimação. E agora, 14º salário mais esperado. Eu vou trazer para vocês. Temos um novo pronunciamento em relação ao 14º salário INSS, pessoal. E antes de eu falar desse pronunciamento, eu quero falar rapidinho para vocês. Quem aí recebe BPC LOAS? Tem alguém que recebe benefício de prestação continuada? Comenta aí para mim, sim ou não? Olha só, você que recebe BPC LOAS, já está autorizado você fazer empréstimo consignado. Quem precisar de empréstimo consignado com uma financeira que seja de confiança, que tenha boas taxas, que tenha uma boa reputação, que seja com segurança e que eu indico, eu vou deixar um link aqui do WhatsApp, direto para você simular um crédito, caso você tenha interesse, caso você queira. Para você fazer a sua contratação com segurança, via internet, sem precisar sair de casa. A gente viu que está tendo muito golpe. O BPC LOAS está sendo muito assediado, porque é um público que não podia fazer empréstimo consignado. Foi aprovado em março, junto com a medida provisória 1106, que o Bolsonaro assinou, ampliando aí a margem de crédito de 5% aos aposentados e pensionistas. Então, o BPC LOAS foi incluso. E a partir desse momento, desde março até agora, o BPC pode contratar. A média que vocês podem contratar é de quase 16 mil reais, de 15.700 reais. Vocês podem comprometer até 40% do salário de vocês. Então, quem tiver interesse em contratar um crédito seguro, com melhores taxas, melhor atendimento, com uma empresa que atende o BPC e que te ajude, inclusive, é desbloquear o seu empréstimo lá no INSS, caso você não consiga, né? Porque muitos têm dificuldade em mexer no aplicativo, não conseguem deixar desbloqueado. Então, essa financeira, ela consegue ajudar você nisso. Então, eles estão dando todo o suporte gratuito, não paga taxa, não paga nada. E isso é uma facilidade para você BPC LOAS. Então, se você é do BPC, você recebe BPC LOAS há mais de 90 dias. Você tem idade entre 21 e 73 anos. Você é alfabetizado, sabe ler, sabe escrever. Seu RG possui sua assinatura como alfabetizado. Você não tem empréstimo, você quer fazer novo empréstimo. E você não tem representante legal e nem é representante legal. Você é independente, você que responde por si mesmo. É só chamar aqui no WhatsApp que eles irão te atender, tá? Então, eles fazem com toda a segurança, cumprindo a lei, tudo certinho para te ajudar a contratar esse crédito de uma forma rápida, de uma forma econômica e de uma forma segura. Tá joia? Muito bem. Vamos lá, então. O 14º salário, igual eu prometi, tem novo pronunciamento. E quem pronunciou, pessoal, nas redes sociais, foi o deputado Ricardo Silva, o relator do projeto do 14º salário. Ele se posicionou com um post polêmico em relação à aprovação do 14º salário INSS. E olha só o que ele postou. Ele disse o seguinte, abre aspas, Enfrentamos leões para pautar os temas que interessam de verdade ao povo. Não tenho medo de cara feia. Não fui eleito por banqueiro, por empresário bilionário, muito menos por quem vive pisando na garganta de quem é mais simples. Então, ele fez esse post aqui, ele também fez um outro post com o deputado Ricardo Silva, que é o autor do projeto de lei 4367-2020, que é o projeto de lei que trata aí do 14º salário. E ele tá aqui, pessoal, lutando pelo 14º, e ele disse que ele tá aí lutando muito em relação à aprovação do projeto, já que o governo já se mostrou, já se posicionou e disse que não vai aprovar o 14º salário. Então, o governo comprou briga com os apoiadores do 14º salário e ele tá ali lutando, né? E vários aposentados prestaram aqui apoio ao deputado. Disseram assim que é muita coragem, né? Até passar pelo governo, lutar, já que o governo tem uma autonomia, uma influência dentro do Congresso, ainda mais da Câmara dos Deputados, os próprios presidentes da comissão não querem pautar a pedido do governo. Então, ele tá articulando por cima de tudo isso pra que o 14º possa avançar. Tanto que o que vai acontecer agora, nessa próxima semana que tá previsto acontecer, é conseguir, através do requerimento de urgência e de extra pauta, trancar a agenda da CCJ enquanto ela não votar o 14º. Então, olha só a polêmica, a maior comissão ser trancada, não poder votar os projetos. Todo projeto tem que passar por ela, então vocês já imaginam a polêmica, a briga que a gente tá enfrentando aí, né? Com os leões. Então, ele fez esse posicionamento e várias pessoas se sensibilizaram e vieram falar aqui nos post dele. Aí disseram que mesmo que não vençamos a luta pelo 14º, ele tem o respeito e tem o voto, mesmo não sendo do Estado, né? Então, várias pessoas se posicionando. Teve outras pessoas aqui que falaram, estamos pensando na imagem do presidente Bolsonaro. Nossos votos e familiares, muita falta, muita falta nas urnas. Eu acho que a pessoa tem que dizer assim, que tipo, o presidente não tá se importando com o aposentado, mas esquece que o aposentado tem a família dele e a família dele é muito influenciada pelo voto do aposentado, né? Então, pro governo ajudar, repensar aí na decisão. Então, muita gente tá cobrando aqui, agradecendo ao deputado pela luta. Então, a gente viu que ele se manifestou. Então, vocês viram, a luta continua. Não é pra desanimar, pessoal. Às vezes dá uma desanimada, porque a gente tá em busca de um sim, mas o não a gente já tem. A gente tá em busca do sim, né? E se a gente lutar e se unir, imagina, mais de 30 milhões de aposentados. Imagina todo mundo cobrando governo. Então, é possível, mas depende muito de você também. Então, a gente tá com você nessa luta. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu falei que ele ia ser mais breve. Foi mais pra passar um resumo do que aconteceu nessa tarde. Espero que vocês gostem. Grande beijo. Eu espero vocês amanhã, 7h30 da manhã, aqui no Boletim NSS. Até logo.